Mas se o senhor fosse presidente hoje, estivesse no lugar do Bolsonaro? Eu acho que é importante a gente fazer essa reforma tributária. E essa reforma tributária passa por um imposto único. Um imposto único federal. Você substitui 11 impostos federais por um único imposto. Como é que o senhor pretende entrar nessa disputa? Qual é a sua estratégia para isso? Bom, eu fico feliz com você levantar pela primeira vez e se preocupar em conteúdo. Mais de 50% da população não estão confortáveis com essas opções que estão postas aí. Não precisa você votar num para derrubar o outro. Você tem outra opção.